A minha dica de leitura é este livreto sobre Steve Jobs, sobre as formas verdadeiras de liderança. Foi escrito por Walter Isaacson, o mesmo que escreveu a biografia sobre Steve Jobs. Esse livreto mostra as 14 formas com que Steve Jobs liderou a Apple. E é tido, como todos sabem, um dos maiores inovadores americanos, juntamente com Henry Ford, Walt Disney e Thomas Edison. Um pequeno exercício das lideranças de Steve Jobs era focar, tenha foco. E ele descreve aqui sobre como ter foco. Uma dica muito simples, elimine todas as dificuldades possíveis à sua frente que o tire dos objetivos que você tem para a sua vida, para os seus negócios. É isso, Steve Jobs, as verdadeiras lições de liderança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho